Fala aí rapaziada, quero agradecer aí ao Dieguinho, ao pessoal lá do X-Bet pela minha camisa nova do Vascão Primeira vez que eu participo do sorteio e já ganhei, agora eu vou participar todo mês Valeu irmão, brigadão hein, abraço Dieguinho Sim, bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Chegou até que dá essa moral, deixa o like e segue a gente também lá no Instagram Tamo fazendo um trabalho bem bacana por lá E olha, rapaz, o Vasco aí não tem um minuto de paz não Já não bastam os problemas aí de campo, resultados ruins O Vasco parece que vai engrenar na Série B, nunca engrena Ontem de madrugada nós tivemos o caso do volante Michel que já não vem jogando nada Já tem uma moral maravilhosa com o torcedor do Vasco Ontem foi flagrado numa balada O vídeo viralizou aí nas redes sociais e tá dando uma repercussão danada O próprio jogador de madrugada gravou um vídeo pedindo desculpa E disse que vai aceitar qualquer tipo de punição vindo por parte do Vasco Eu vou colocar pra vocês agora os dois vídeos Primeiro, o vídeo do Michel sendo flagrado numa aglomeração de madrugada E também o próprio vídeo do jogador falando sobre o ocorrido Confere aí Agora são mais de uma hora da manhã Fui acordado com essas notícias desse meu vídeo Que realmente sou eu É um vídeo de mais cedo Hoje, depois do treino, eu peguei a minha esposa Que tá aqui do meu lado E a minha filha E fui pra minha sogra, minha comunidade Onde eu nasci, fui criado Deixar minha filha pra passar o final de semana E lá eu fui assistir um jogo amador do primo da minha esposa Onde ele ia jogar E ali tinha muitas pessoas Realmente, eu estava sem máscara do vídeo No meio da aglomeração Assumo o meu erro A gente sabe do risco Mesmo eu tendo anticorpos já Mesmo não fazendo mais o protocolo da CBF De fazer os testes Por ter os anticorpos Mas eu corro o risco de transmitir pra outras pessoas A gente sabe do momento que a gente tá passando E aqui eu tô passando pra pedir desculpa Pedir desculpa ao Vasco da Gama Pedir desculpa à torcida do Vasco E assumir o meu erro Estou disposto A receber qualquer tipo de punição Por parte do Vasco Eu sou homem pra assumir isso E receber Bom, agora que vocês acabaram de ver os vídeos aí do Michel O Vasco se manifestou Através da sua assessoria de imprensa Dessa maneira Confere aí O clube de regatas Vasco da Gama Tomou conhecimento das imagens Veiculadas na internet Nessa sexta-feira Envolvendo o atleta Michel Em um momento de aglomeração O departamento de futebol Adotou imediatamente o protocolo sanitário E neste sábado Michel terá de fazer exames de covid A diretoria de futebol Já informou o atleta Que será sancionado Disciplinar E financeiramente Bom, essa nota que o Vasco fez Através da assessoria de imprensa Ficou muito genérica Não dá pra saber exatamente Qual é a medida disciplinar Que o Michel vai sofrer E qual é a medida financeira Quanto ele vai ser multado em seu salário Ele vai ficar afastado em definitivo Ele vai ficar fora de quantos jogos Lembrando que o Vasco recentemente Teve dois casos de covid Tanto o goleiro Vanderlei Quanto o volante Romulo E tem um funcionário do Vasco internado Já há alguns dias Numa situação delicada com covid Além de ter ocorrido também Alguns problemas na categoria de base do Vasco E o Michel me vai E me faz esse papelão No dia de ontem Bom, aproveitando Pra finalizar o caso A nossa maior torcida organizada A Força Jovem Criou um disco e balada Vou colocar pra vocês na tela O número de telefone E ela disse que inclusive O Michel deu sorte Que na próxima vez Eles vão aparecer de penetra Na festa E pra finalizar A Força Jovem Fez uma nota oficial Pra comentar o atual momento do Vasco E aproveitou e comentou também A situação do volante Michel Estamos lidando com homens Serão tratados como tais Quando fomos ao CT ano passado Tivemos uma conversa com jogadores e comissão Leandro Castan, Fernando Miguel, Ricardo Graça, Luxemburgo e Pássaro Na tentativa de fazer com que o Vasco escapasse do rebaixamento Como trabalhadores e pais de família Nós compreendemos a questão dos salários atrasados E com bom senso Entendemos que a verdadeira cobrança Não deveria ser feita totalmente em cima dos mesmos Então pedimos apenas que se dedicassem ao máximo E demonstrassem a disposição dentro de campo E fizemos isso em respeito a nós torcedores Hoje os salários estão em dia O nosso elenco não é o pior do campeonato E temos um dos maiores investimentos Se não o maior da Série B Portanto Não admitiremos nas atuais circunstâncias Que façam o torcedor de palhaço E nos desrespeitem novamente Sobre o irresponsável do Michel O mínimo que pode ser feito é ser afastado E receber uma multa E nós vamos exigir isso Antes que transmita a Covid para o elenco E piore ainda mais a situação do Vasco ATT, diretoria do GCTO Força Jovem Bom galera, vamos falar agora da situação do departamento de futebol Alexandre Pássaro muito cobrado Marcelo Cabo Iden Muita gente inclusive clamando pelo nome do Lisca E o próprio Alexandre Pássaro ontem Através dos companheiros do Globosport.com Se manifestou sobre vários casos Mudanças de treinador Os últimos resultados Reforço A situação também do departamento de futebol Envolvendo o atual presidente Jorge Salgado Ele falou sobre todos esses temas De forma bem aberta Inclusive reiterou que vai manter Marcelo Cabo Acredita no trabalho Mas os resultados tem que começar a aparecer Eu vou ler para vocês agora o comunicado do Alexandre Pássaro Mas antes presta bastante atenção aqui Já na quarta-feira o Vasco enfrenta o Goiás E a gente vai fazer o sorteio de seis camisas do Vasco Tá pertinho, faltam cinco dias aí para o sorteio Então você que quiser concorrer É o seguinte É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Se cadastrar no site da 1xbet E fazer um pequeno depósito de 25 reais E mandar para o e-mail do canal Que está aqui na descrição do vídeo Futebolaco2019.gmail.com Além de participar desse sorteio de seis camisas Você pode ganhar uma grana muito boa Porque a 1xbet é o maior site de apostas do mundo Eles pagam rápido e muito bem Lembrando que esse dinheiro é seu Você vai colocar o dinheiro lá E ele fica disponível para você fazer apostas Tem campeonato brasileiro Série A, Série B Copa do Brasil, Libertadores, Eurocopa, Copa América Lembrando que cara Depois de 25 reais gera um cupom Se você fizer um de 50 gera dois 75 reais três E você vai aumentando as suas chances de ganhar Uma das camisas no sorteio Lembra a 1xbet? A 1xbet é parceira do canal Futebolazo O link está aqui no primeiro comentário fixado Confere aí o Alexandre Passa Nos soltando o verbo E comentando todas essas situações Não é a primeira vez e nem a última vez Que a gente convive dentro do departamento de futebol Com a pressão E com esse desejo em massa de troca de treinador Nem sempre isso se mostrou correto Ou produtivo Aqui no Vasco Se pegar o passado recente Mesmo sem citar nomes A gente sabe o que ocorreu O que acontece não é nada diferente Do que ocorreu nos últimos anos Se pegarmos exemplos Aqueles clubes que conseguiram furar essa onda E passar para o outro lado São os que tem hoje maior estabilidade Tentamos fazer isso aqui Ninguém vai arriscar resultado e tabela Em troca de um ideal de manutenção de treinador Aqui nos preocupamos com a missão de subir na tabela Mas não vamos subir na sexta rodada Ou parar de subir na sétima De nada adianta sermos como o Paraná No ano passado nesse momento tinha 14 pontos E no final caiu para a Série C De nada adianta sermos o Vasco do ano passado Nesta rodada despontava como candidato a título em Libertadores E hoje está na Série B Depois de três trocas de treinador Aqui a gente avalia o trabalho E a avaliação do trabalho é muito difícil No qual nos foi entregue um cenário complicadíssimo lá em fevereiro Com o rebaixamento E com a quantidade de salários atrasados que tínhamos Complicado não só para o futebol Mas para a gestão em si Nesses quatro meses Muitas das coisas que se imaginavam difíceis de serem feitas A gente conseguiu dar bom andamento A reformulação do elenco A credibilidade que trouxemos de volta ao Vasco nas notícias No relacionamento com os jogadores e com os clubes É lógico que a gente persegue ainda melhores resultados Numa sequência de resultados O Vasco tem de parar de oscilar Isso nos custa na classificação A avaliação é crítica e diária A todo momento a gente vê quais pontos temos de atacar Para termos performance e resultados dentro de campo A gente tem uma grande evolução na parte administrativa E uma evolução sim na parte de futebol Mas que ainda precisa ser acelerada A gente não tem mais tempo para perder A relação com o presidente Jorge Salgado é muito boa Assim como os demais vices Tudo o que foi prometido A relação é de muito trabalho e de convicção no que fazemos Do que em promessas Tenho tido condições e respaldo no trabalho O presidente está no CT pelo menos uma vez por semana Hoje mesmo ele conversou com o Marcelo Cabo Todas as pessoas que estão alinhadas com isso Entendem e valorizam todo o trabalho que está sendo feito Sabendo claro que esta área sempre vamos precisar de ajustes Eu também sei que o futebol Tendo resultados positivos Tudo no clube tende a ocorrer de melhor forma Sobre reforços O Vasco não vai destruir e reconstruir um time nesse momento da temporada Era o que era feito Com jogadores chegando a todo momento Mesmo com carências O Vasco tem uma equipe com condições de fazer mais do que tem feito Os times que ganharam da gente Tinham mais carências do que esse elenco aqui Isso frustra Antes de achar que a solução está fora do clube Temos de cobrar internamente A mim e ao Marcelo Precisamos de melhores resultados Estamos atentos ao mercado Atualmente a janela está fechada E só podemos contratar atletas da série A ou B Com 6 jogos no máximo Em agosto o leque fica melhor Não vamos esperar agosto para se mexer Estamos nos cobrando aqui dentro Temos de resolver a performance E o resultado que não está sendo entregue Para depois agregar algo e não contrário Galera, e aí? O que vocês acharam da nota do Alexandre Pássaro Sobre o atual momento no Vasco? Deixe a sua opinião aqui embaixo Nos comentários Vou encerrando minha participação por aqui E logo mais eu chego com mais informações Beleza? Chegou até aqui É muito importante Deixa o like que ajuda o nosso trabalho E se for a sua primeira vez aqui no canal Não esquece de se inscrever E ativar o sininho das notificações Que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal O YouTube vai te notificar E tu vai ser daqui muito bem informado Beleza? 1, 2, 3 Futebolas Tamo junto família E em qualquer momento Quem volta mais Tamo junto Valeu Fui